Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. Entre os assuntos de hoje, as doenças do couro cabeludo. Muita gente acredita que a queda de cabelo está relacionada apenas ao estresse. Mas muitas doenças podem estar por trás desse problema. Vamos falar também sobre os cuidados com a pele. E você vai conhecer o laser de dióxido de carbono, um dos tratamentos mais modernos para o rejuvenescimento. A partir de agora. E a nossa entrevistada de hoje é a Solange Emanuele, dermatologista. Solange, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Para começar, existe aí o laser de dióxido de carbono, que é considerado um dos tratamentos mais modernos para combater o envelhecimento. Como exatamente ele funciona e quais são os benefícios? Na verdade, o laser, o tratamento dele, eu considero, quando eu explico para os pacientes, que a gente faz uma queimadura controlada. Ele vai fazer alguns pontinhos na pele, que nada mais significa que a penetração daquele feixe de luz, ele vai realmente fazer uma contratura, vai fazer um ato de queimadura e isso vai favorecer a cicatrização. No favorecer a cicatrização, ele vai trazer uma pele nova. E o que a gente sempre lembra como pele nova é o colágeno. Então, ele faz um estímulo de colágeno e por isso que a gente usa tanto, vinculada ao rejuvenescimento, que é para realmente trazer uma pele rejuvenescida, uma pele bela, que está atrelada com uma pele com mais colágeno. E é apenas uma sessão? Como é que funciona isso? O número de sessões acaba variando, de acordo tanto com a tua indicação e quanto ao que você quer de melhorias. Se for uma paciente jovem, que quer só fazer para ter uma manutenção, muitas vezes uma sessão por ano. Uma paciente mais idosa ou com uma pele mais maltratada, e esse maltratado, o que seria? É uma pele com perda de vício, com mais rugas, que nem sempre está atrelado com a idade. Infelizmente, às vezes está atrelado com nossos hábitos de saúde, hábitos alimentares, hábitos de exposição ao sol, presença ou não de tabagismo. Então, isso tudo vai favorecer ter uma pele mais maltratada. E isso daí a gente vai ter que ir variando. Algumas pessoas uma sessão, outras três sessões. Se você tem cicatriz de acne, geralmente uma sessão é muito pouco. Vai realmente, infelizmente, eu não consigo dar uma previsão. É variado o quanto que a gente consegue ter de ganho. Aí tem que procurar o médico, fazer uma análise, e aí sim o médico vai definir quantas sessões, como é que vai ser o tratamento inteiro, é isso? Isso. E dói? Um pouquinho. Aí a dor é muito atrelada com a dor que o procedimento causa. Como eu falei, o laser nada mais faz como se fosse uma queimadura controlada. Porque esse é o nome que eu falo para vocês, uma queimadura médica. Pensando nisso, ele vai dar uma sensação de ardor. E aquele ardor, aquela queimação, às vezes inviabiliza a gente continuar o procedimento. A gente tem que parar, resfriar a pele, para daí sim continuar o procedimento. E o ardor ainda pode perdurar por uma, três horinhas depois do procedimento. E como é que é a recuperação? A recuperação daí também varia conforme a intensidade do que a gente colocou. Quanto mais energia eu boto, na verdade mais dano à tua pele eu causo, mais tempo você levará para recuperar. Em relação à recuperação, é o tempo que você vai descamar a pele. Então, se você tem uma pele mais, que eu acabei usando mais energia, a gente programa essa descamação para uns 10 a 14 dias. E depois ela ainda vem uma pele mais vermelha, ou seja, uma pele bem nova. Essa pele acaba demorando também, para a gente pegar e dizer que está uma pele plena. E nessa fase, quando ela está já descamada, sem aquela proteção, mas está uma pele vermelha, está uma pele sensível, proteção solar é indispensável. Que é a fase que eu mais tenho chance de manchar a pele. Então, eu não posso bobear nessa fase. Quando é que as pessoas devem começar a cuidar da pele mais intensivamente? Tem alguma fase, alguma idade? Para os cuidados deveria ser desde sempre, inclusive desde o nascimento. E daí a gente fala assim, os cuidados desde pequenininho é do pai e da mãe, né? Que eles são os nossos responsáveis. A tal ponto que criança até seis meses tem os horários que o pediatra vai te orientar, ou não a pegar sol. E ele vai dizer que a criança também não pode protetor solar naquela fase. Porque realmente é uma pele muito sensível. Então, os cuidados acontecem desde que a gente nasceu. A vida inteira. A vida inteira. Agora, quando a gente vai intensificar, vai ser de acordo com o que você deseja. Mas aí eu falo, depois que a gente criou o hábito de protetor, o passo um já está feito. Pelo menos esse a gente não pode esquecer. E esse é desde pequenininho que a gente deve criar o hábito. Tanto pelo envelhecimento, quanto pelas doenças de pele que a gente pode vir a ter. Agora, com relação a procedimentos, né? O botox, o preenchimento com ácido, são os queridinhos aí da maior parte das mulheres. Homens também estão usando bastante, né? A partir de quando usar? E é indicado para todo mundo? Não é indicado para todo mundo. Eles têm algumas contraindicações. Por isso que é sempre feita uma consulta, perguntado se tem alergia, se tem algum histórico de uso de medicações, se tem algum problema de saúde. Que as pessoas interpretam assim, não, é só um tratamento estético. Eu não preciso de nenhum, dar nenhuma informação àquele profissional. No caso, o médico. Na verdade, precisa. Vai ter algumas doenças, por exemplo, as doenças reumatológicas, que a gente vai perguntar, reumatologista, o médico reumatologista liberou? Você pode fazer? Ah, eu tenho um problema neurológico, mas o seu médico neurologista habilita você a fazer? Vão ter situações que sim, vão ter situações que nunca, e vão ter situações que o médico vai dizer, depende de quanto você quer. Então, daí sempre tem que informar todas as condições associadas. Em relação à idade, eu sempre digo que assim, tem situações assim, se nós estamos pensando somente pela parte da beleza, o certo é depois a pessoa ter os seus 18 anos. Em alguns casos, que daí a gente fala assim, que são exceções, às vezes o médico vai querer fazer antes, mas daí vai estar atrelado com uma baixa autoestima, por alguma alteração na face ou no corpo, que traz muito ônus àquele adolescente. Hoje em dia, com o nosso problema que a gente tem vivido do bullying, infelizmente, algumas coisas a gente acaba fazendo antes, de comum acordo com a família, para não atrelar mais ainda a bullying àquela criança e para tentar ajudar, porque acaba sendo um tratamento multidisciplinar e o que seria estético, ele para de ser estético e ele está mais com o fim de tentar melhorar aquela criança como um todo. Mas é exceção. O regular é realmente somente depois dos 18, quando a pessoa realmente tem um discernimento para avaliar realmente se aquilo ali para ela pode ser feito ou não. Agora a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens, adolescentes, gente até antes dos 18 anos, usando botox, às vezes sem necessidade. meninas aí perfeitas, com o rosto perfeito, e aí acabam fazendo essas intervenções. Isso não é preocupante? Isso é bem preocupante e um pouco isso é da nossa cultura. Na verdade, o povo brasileiro é muito ligado à estética. Nós somos um povo que é naturalmente belo e você ser fora desse naturalmente belo, às vezes, te causa um ônus. é o tipo de situação que deve ser abordada tanto pelos pais quanto pelas escolas para a gente tirar esse excesso e para a gente também facilitar para essas crianças e adolescentes se transformarem em adultos sem tanto vinculação somente à estética, somente à beleza e poder aproveitar. Porque, na verdade, todas as pessoas têm uma beleza. Você tem que entender que não são todas iguais. só porque eu sou loira, porque eu sou morena, porque eu sou negra. Não. Cada um tem as suas particularidades e você tem que tirar o maior proveito daquilo. E o que é o proveito? Um cabelo liso tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Um cabelo ondulado, crespo, tem um lado bom, o lado ruim. Mesma coisa tonalidade de pele, mesma coisa nariz. A gente tem um exemplo hoje em dia que é mais sempre falado e lembrado é a nossa modelo Gisele Binti. É verdade. Todo mundo falava mal do nariz dela. Ela nunca mexeu no nariz. Eu acredito que se um dia ela mexer, ela vai descaracterizá-lo. Ela é quem ela é por causa daquele nariz. E é um sucesso. E é um sucesso. Então, assim, o belo, na verdade, ele é uma harmonia. E às vezes a gente quer criar um padrão, e nós não somos padrão. Nós somos um conjunto. É uma obra que é um conjunto. Então, esse excesso, realmente, eu acho que tem que ser combatido. A gente vai fazer agora uma pausa, doutora, para uma reportagem. A Michele Todescat, que é a nossa repórter, foi conversar com a Augusta Volpato. Ela cuida bastante da pele, já fez alguns procedimentos, inclusive o laser de CO2. E ela adorou o resultado. Vamos dar uma olhada? Uma rotina que eu não abro mão é usar o protetor solar. Uso o protetor solar já desde os 40 anos. Levanto, uso o protetor, vou para a academia, volto, tomo banho, coloco o protetor e no meio da tarde coloco novamente. Há cerca de 5 anos eu busquei tratamentos estéticos mais avançados. Comecei, primeiramente, com Botox. E depois, aí, comecei com preenchimento. O CO2, o laser, eu fiz uma vez sem anestesia e a segunda vez com anestesia. Então, assim, eu recomendo para quem é meio sensível que faça com anestesia. Se faz uma consulta com anestesista, eles perguntam quantas anestesias você já tomou, se já fez cirurgia, se tem alergia, se não tem, se teve algum problema. E você dorme e acorda já com o procedimento terminado. As mulheres, hoje em dia, elas estão muito resolvidas consigo mesmas. Então, assim, algumas adotaram os cabelos brancos e estão ótimas com isso, ficam maravilhosas. Outras pintam, algumas fazem tratamentos estéticos, outras não. Todas elas são bem resolvidas. Eu acho que eu comecei no momento certo, porque eu comecei no momento que, para mim, se fez necessário. Não foi imposto por um médico, por um amigo, por um sábio, pela indústria, pela mídia. Foi no momento que eu achei que eu estava precisando me cuidar mais pelo fato da passagem do tempo. Eu acredito que, para começar, um bom profissional e também um profissional que respeite o que a mulher quer. Porque, às vezes, ela só quer corrigir uma ruguinha. Ela não quer corrigir o resto. Para ela, está bom. Então, eu acho assim que, além do profissional, um que respeite o que ela está querendo naquele momento. Eu estou muito feliz. Acho que os tratamentos estéticos atuais, eles melhoram muito a autoestima das mulheres. E isso faz com que a gente fique muito bem. Doutora, a gente viu aí na reportagem, então, que a dona Augusta se cuida bastante. Além dos procedimentos, ela usa protetor solar todos os dias. Com relação a isso, esse cuidado é fundamental? O protetor solar? Quer cuidar da pele independente do que a pessoa deseja. Ou ela quer ter somente um cuidado? Protetor solar. E o protetor solar, a gente sabe hoje que ele tem a quantidade mínima. A gente bota escrito que seria uma colher de chá, mas assim, você tem que aplicar e reaplicar. Depois de quanto tempo? Duas a três horas. Mesmo, daí eu sempre repito para os pacientes, mesmo em ambientes fechados, mesmo em dias nublados, mesmo em dias chuvosos e mesmo no inverno. Não é para usar o protetor somente quando vai à praia. Infelizmente, essa é a nossa cultura. A gente lembra dele e daí lembra de reaplicar quando nós vamos à praia. E o protetor nós temos que lembrar de usar sempre. Ele é o nosso maior aliado. Todos os dias, seja verão, seja inverno. Não tem como fugir disso. Isso. E a gente, inclusive, tem uma pergunta do nosso telespectador. Vamos dar uma olhada? Aqui me gusta todo. Me gusta muchísimo a natureza. E às vezes vou à praia. E quando estou à praia, que tipo de proteção tenho de poner por la piel? Oi, Henrico. Na verdade, assim, o protetor solar tem que usar. Realmente, se tens o hábito de ir à praia verão, inverno, provavelmente vai até em dias nublados, chuvosos, tens que lembrar de usar. E o mais importante é assim, a pergunta é, você vai, você reaplica? Porque nós sabemos que o fator de proteção 30 seria o adequado para a maior parte da população. O problema seria realmente se você vai à praia, não reaplica a cada duas a três horas, que eu falo assim, que seria o mínimo, o máximo de tempo, as três horinhas. E depois, toda vez, tomou um banho de mar, tomou um banho de piscina, fez uma caminhada, suou, tem que reaplicar. Então, nessas situações, quando a gente sabe que numa situação de lazer, nós acabamos não fazendo adequadamente, a gente realmente capricha no protetor, botando um protetor a mais, que daí a gente pode usar um 40, um 50, para realmente, para essas situações que nós não somos tão caprichosos. Mais de 50 tem o mesmo efeito? Tem um efeito muito maior que um de 30, de 40, por exemplo? Na verdade, o efeito, ele tem realmente uma diferença, mas o que a gente sabe é que essa diferença realmente do 30 para o 50 é pouca, mas quando a gente avalia sendo aplicado corretamente, a cada duas a três horas, é a quantidade correta. Aí, quando a gente vai avaliar que seria a medições que a gente usa, como nós usamos sozinhos, tipo, eu uso, você usa, nossos pacientes, as pessoas usam, aí realmente faz bastante diferença, porque nós não aplicamos a quantidade correta e nós não reaplicamos no tempo correto. E a gente tem aí uma infinidade de marcas no mercado, né? É indicado usar só as mais conhecidas, tem que ter um cuidado na hora de comprar, ou qualquer marca está ok? A princípio, todas as marcas que estão no mercado estão adequadas, porque elas têm o aval da Anvisa. Se tem algum problema, a princípio seria de lotes específicos, e daí esses, em geral, são comunicados, a Anvisa notifica as farmácias e as farmácias retiram o produto. Mas a princípio, independente da marca, seriam todos adequados. A gente faz uma pausa agora e, na sequência, nós voltamos para falar sobre as doenças do couro cabeludo. Até mais! A gente faz uma pausa agora e, na sequência, nós voltamos para falar sobre as doenças do couro cabeludo. Estamos de volta e a gente continua o nosso bate-papo com a doutora Solange Emanuele. Doutora, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre as doenças do couro cabeludo. Muita gente tem ideia de que a queda de cabelo é provocada apenas pelo estresse. Mas, na verdade, várias doenças podem estar por trás desse problema, é isso? Isso. Na verdade, sim. A queda de cabelo, às vezes, pode ser realmente uma doença por si só ou pode ser um sintoma de outras doenças. Por isso que é tão importante, quando a pessoa observa que está tendo uma queda mais acentuada, procurar um médico, no caso o dermatologista, para investigar qual é a causa daquela queda de cabelo. E daí, dessa avaliação, podem sair N doenças. A mais comum? Apesar de tudo, nós temos o efluvio telógeno, que é a que o pessoal chama causada pelo estresse. E temos a nossa alopecia, que o pessoal chama alopecia androgenética, que seria a nossa calvície. Hoje, nós até chamamos na dermatologia de outro nome, mas o nome leigo é a famosa calvície. É como todo mundo conhece. Como todo mundo conhece. Agora, tem uma novidade aí, que é um exame que detecta esse problema. Isso. Na verdade, o que a gente tem feito? Na dermatologia, o estudo do cabelo, é um estudo recente. A gente tem cada... Todo ano saem novidades. Todo ano tem algo para tentar facilitar e melhorar o diagnóstico e melhorar o nosso tratamento. Um dos diagnósticos que a gente faz, que a gente chama, é tricoscopia. Tricoscopia nada mais é do que eu botar uma lente de aumento para avaliar bem o teu couro cabeludo e conseguir caracterizar. E o que eu quero caracterizar no couro cabeludo? Se tem descamação, se ele tem eritema, que daí é o vermelhão, se tem vazinhos aparentes, se essa descamação, ela está ao redor dos fios, bem ao redorzinho da saída do cabelo, ou está por todo ele, se ela é bem delimitada ou não. E a gente consegue, com isso também, avaliar o fio. Na avaliação do fio, eu quero saber qual é o tamanho dele, se ele tem alguma alteração estrutural. E com tudo isso, daí eu vou abrindo um leque de possíveis diagnósticos. E se tratando de queda de cabelo, o que é considerado normal e quando procurar um médico? Considerado normal que nós botamos, digamos assim, um número mais hipotético, seria de torno de 100 a 150 fios. O que eu sempre falo para os pacientes? O paciente não conta, então ele não sabe quanto que cai dele no dia a dia normal. Observou uma queda além do que ele observava anteriormente, é hora de procurar um médico especialista para fazer uma investigação. E doutora, e com relação aos tratamentos? Os tratamentos, como eu disse, é tudo muito recente e está tudo em constante mudança. A gente faz muito o tratamento tópico, que é aplicar uma substância, então o paciente aplica em casa, faz massagem para estimular a penetração. Tem hoje tratamentos orais, a gente também no tópico pode, além da solução, pode usar xampus para tentar favorecer, ou para uma limpeza melhor, ou para usar como tratamento. E também temos medicações orais que são dependentes, daí como a gente já tinha comentado, de uma avaliação minuciosa. Se ele realmente pode ou não pode tomar medicação, se ele tem algum outro problema de saúde. Por isso que ele não pode chegar lá no médico e não contar o que ele tem de problema de saúde. Porque até no tratamento, alguns tratamentos ele vai poder fazer, outros não. E tem, às vezes, também indicações de alguns tratamentos para fazer no consultório. Que daí seriam o que nós chamamos, seriam aplicações de substâncias diretamente no couro cabeludo, por agulhas ou microagulhas. E também, podendo ser usado, às vezes, o laser, que o laser eu posso fazer como ele faz aqueles canais, como a gente tinha comentado. Passar uma substância depois, porque quer queira, quer não, está aberto. Eu causei um dano àquele tecido, ele ficou um local aberto. Tudo que eu botar ali vai penetrar mais. Então, eu consigo estimular o crescimento de cabelo. Mas tudo isso depois de uma avaliação, porque alguns terão indicações somente de tópico, outros de tomar alguma vitamina, outros vão precisar realmente de medicações por mais tempo. Cada caso é um caso. E alguns vão ter indicações de fazer esses tratamentos e nem todos suportam. E temos mais uma dúvida aí do nosso telespectador. A minha dúvida é, o tumorão daqui em Floripa, agora qual é a diferença que eu tenho que fazer para o tratamento da minha pele, para ela ficar legal, no verão ou no inverno, e eu vou todo dia na praia, tem algum cuidado especial? Oi, Fernando. E, na verdade, assim, os cuidados. Um, independente de inverno ou verão, você tem que usar o protetor solar. Reaplicar, como a gente já tinha falado. Em relação a outros cuidados, se você tem manchas na pele ou uma propensão a tê-las, apesar de tudo, nós temos hoje alguns clareadores que a gente pode usar no verão. Então, eu não preciso abandonar totalmente o meu tratamento. Mas vão ser sempre tratamentos mais leves, então eu não consigo realmente fazer um peeling reforçado para a pessoa, depois de duas semanas, estar indo para a praia. Então, tem que ser bem controlado. Agora, no inverno, realmente, o inverno é a época que a gente consegue caprichar mais em relação aos tratamentos e em relação aos produtos, até de intensidade de produto. O que eu posso usar? Então, eu posso usar despigmentantes mais fortes, eu posso fazer um peeling mais forte, eu posso fazer um laser para tratar essa pele. No inverno, é sempre mais fácil de eu restringir a pessoa de ir a atividades ao ar livre, de ir à praia e poder fazer o tratamento que a pele necessita do que no verão. É a melhor época? É a melhor época. Porque realmente no verão fica difícil. Agora, muitas mulheres têm dúvida com relação a protetor mais maquiagem. O que passar primeiro? Na verdade, como é que nós devemos fazer? Lavou o rosto, passa o protetor. Algumas mulheres ainda têm predileção pela sua própria base. E daí, realmente, complica um pouquinho a situação delas. Porque, na verdade, toda vez que elas forem reaplicar o protetor, elas vão ter que tirar aquela camada de cima que estava ali, da maquiagem e da protetor. Não pode passar o protetor por cima da maquiagem? Pode até passar, mas a maioria acaba reclamando porque vai ficando feio, fica meio craquelado. E, às vezes, fica com uma aparência oleosa ao longo do dia. Porque se você realmente reaplicar cada duas a três horas, no final do dia você tem uma camada muito grossa ali em cima. É verdade. Então, o que eu falo assim, hoje nós temos os lencinhos anti oleosidade. Dá pra gente usar como um lencinho de limpeza. Então, dá pra gente tirar o excesso antes de reaplicar o protetor, antes de reaplicar a base. Ou, nos casos que a gente está sem isso na bolsa, ou estou em algum lugar que eu realmente estou sem bolsa, não estou, até um papel toalha serve. Que é realmente só pra tirar o excesso. E, apesar de tudo, para as que não têm tanto amor às suas maquiagens, a gente pode usar o protetor com base, que daí sim facilita mais. Mas eu também tiro o excesso pra depois se reaplicar. Agora, falando sobre câncer de pele, você acha que as pessoas estão mais conscientes hoje com relação a esse problema que é bastante sério, especialmente aqui na nossa região? Acho que estão mais conscientes, mas nem sempre estão cuidadosas. Elas sabem que se pegarem só em horários inadequados, ou se elas não se cuidarem, não forem ao dermatologista, que às vezes algumas manchas vão passar despercebidas, que aquilo pode realmente ter, ou vir a ter um câncer de pele. Mas, infelizmente, a consciência nem sempre quer dizer que elas estão seguindo o que elas aprenderam e sabem de ter como cuidado, né? E, doutora, como é que se dá o envelhecimento da pele? Pergunta interessante. Na verdade, assim, o envelhecimento é um ato natural. Algumas pessoas, a gente pode começar até pela parte das rugas, vão ter rugas antes ou vão ter rugas depois. E, principalmente, isso é de acordo com a tua mímica. Então, aquelas pessoas que falam muito, sorrindo muito, que as pessoas, às vezes, comentam, elas são muito emotivas e são muito de movimentar as feições, elas realmente vão ter uma pele que, naturalmente, vai envelhecer mais rápido do que a outra pessoa que controla, que não movimenta tanto, porque ela não vai fazendo tantos vincos de movimento. Cigarro é um veneno mortal para a nossa pele. Ele desqualifica muito a nossa qualidade da pele. Realmente, ele piora a microcirculação. Então, os nutrientes, eu não tenho uma hidratação adequada e nisso entra o sol também. Então, o maior agressor que a gente tem para a nossa pele são situações que nós podemos evitar. Que é só ter um hábito saudável. O álcool também é prejudicial? E o álcool também. Então, o hábito saudável é o principal fator para prevenir o envelhecimento precoce. E, na verdade, você consegue, com hábitos saudáveis, é ter uma qualidade de pele boa. É só observar, muitas vezes a gente vê isso em idoso, quando você comparar a área que pegou sol com a área que não pegou sol. A área que não pegou sol, às vezes, nem tem ruga. E ela tem a mesma idade, porque a pessoa tem 80 anos, então aquela pele também tem 80. Então, na verdade, é as agressões que a gente causa no dia a dia na nossa pele. E aí a pessoa está com a pele já mais ressecada, já mais envelhecida, vai procurar um médico, um especialista, para fazer algum tipo de tratamento. E aí chega lá, ela quer tratar uma ruga ou apenas uma mancha e aí o médico diz, não, você precisa disso, mas aquilo empurra um monte de tratamento. Quer dizer, é preocupante isso também, né? Com certeza. E, na verdade, assim, tem que ter uma boa relação, porque você tem que saber o que o seu paciente quer, o que ele está procurando. Às vezes, a pessoa nem sabe, porque ela está se incomodando, às vezes é com uma ruguinha ao redor da boca, mas o que ela tem de reclamação é o contexto global, então ela tem mais coisas para fazer. Mas tudo isso tem que ser bem falado e bem explicado, o quanto que ela vai ter de melhora ou não. Maravilha, doutora. A gente agradece muito a sua participação aqui, todos esses esclarecimentos bastante importantes. Certamente o nosso telespectador vai ficar muito bem informado. E, como você disse, a questão da prevenção, que é bastante importante, ter uma vida saudável, né, para ter uma pele saudável. Muito obrigada. Que beleza. O programa Nossa Saúde de hoje, então, que falou sobre as doenças do couro cabeludo, que falou sobre cuidados com a pele, tratamentos estéticos, tratamentos de saúde, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto